Eu pensei que você fosse de barro Eu pensei em você, água e o jarro Eu pensei guardar você em mim Eu pensei, agitei, tentei, estamos aqui Nessa floresta de som, nesse tintim de cristal Nesse tantão, tantanal O acorde, acorda amanhã e o sonho se faz real É por um tris esse gosto do fruto na boca Nessa semente ancestral Eu pensei que você fosse de barro Eu pensei em você, água e o jarro Eu pensei guardar você em mim Eu pensei, agitei, tentei, estamos aqui Nessa floresta de som, nesse tintim de cristal Nesse tantão, tantanal O acorde, acorda amanhã e o sonho se faz real É por um tris esse gosto do fruto na boca Dessa semente ancestral Nessa floresta de som, nesse tintim de cristal 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 Obrigado.